Bom dia gente, minha gente, hoje eu tenho tanto vídeo pra gravar, tanto vídeo pra gravar, e hoje é domingo, mas eu acordei com a Dona Costa, uma Dona Costa tão grande, tão grande, que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou gravar esses vídeos? Juro por Deus gente, e olha que eu dormi, tava bem bem ontem fui no shopping, tava ótimo, 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 acordei agora, gente é um adulto terrível, terrível, quando eu fico com os braços normal, tá ótimo, não dói tanto, mas mesmo assim dói, mas se eu levantar o braço, eu tenho tanto vídeo aí, hoje eu queria gravar vídeo, mostrando algumas coisas, as minhas coisas que eu tenho de confeitaria, pra quem não sabe, eu trabalho também com bolos e doces, e queria fazer, eu organizando o meu guarda roupa, arrumando o meu quarto, minha gente, com essa dor aqui, eu acho que eu não vou fazer nada, mas hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de gravação, não sei como vai ser, porque eu tenho que gravar, começar a gravar, porque eu tô, esse mês de dezembro, eu tô fazendo Felipe todo dia, vídeo todo dia, então eu tenho que produzir, mesmo com essa dor nas costas, já me alonguei, já fiz alongamento, e nada de parar, as vezes eu tô doendo, as vezes eu tô andando, dói do nada, mas se eu conseguir gravar, daqui pra de tarde, eu mostro pra vocês, esse vlog vai ser um vlog, um dia de gravação, e eu vou me alongar mais um pouco, pra ver se para de doer, vou preparar minha câmera, porque a maioria dos vídeos hoje vai ser com câmera, porque eu não tenho tripé pro celular ainda, voltando gente, resolvi gravar um que é simples, que eu vou fazer um vídeo de comprinhas, tô gravando de tarde, né, vou aproveitar essa iluminação aqui, ó, do sol, né, iluminação natural, já preparei aqui meu tripé, vou vestir a camisa só, pra não gravar com esses cabelos, cabelo, eu vou dar uma amarrada, dar uma ajeitadinha, e já tô aqui com as coisinhas, que eu comprei esse mês, tem o boticário, ó, tem o boticário, tem líder, tem da Imperador, não sei se na sociedade tem Imperador, mas aqui em Aracaju tem a loja do Imperador, que vende tecido, essas coisas, sabe, pano de prato, coisa pra cama, e tem da R$199,00 aqui, vou, vou me, me vestir, me ajeitar, porque a dor tá grande, viu, gente, mas eu tenho que gravar, olha só, gente, como eu vou gravar o vídeo de comprinhas do mês, amarrei, amarrei meu cabelo com uma fita, sabe, amarrei, porque os cabelos tão uma bucha, né, como eu vou gravar vídeo, ficou mais apresentável, não foi, às vezes eu faço assim no cabelo, quando eu não quero arrumar, mas saio com esse penteado, ainda não saio não, ainda não tenho coragem não, sabe, mas quem sabe um dia, quando ele tiver maior, mais bonito, mais cachado, mais definido, porque meu cabelo é muito cheio de frizz, Deus me defenderá aí, então, deixa eu ir lá gravar, falou, porque daqui a pouco minha mãe tá chegando, ainda nem arrumei a casa pra gravar esse vídeo As coisas aqui já estão preparadas, a câmera já tá ali, vou aproveitar essa luz do som maravilhosa, como eu disse, partiu gravar Vídeo gravado, olha só, gente, viu que tá, a bagunça aqui é vídeo gravado, gente, as coisas estão aqui, gravei já o vídeo de minhas camisas que eu comprei na Lider Se você não viu o vídeo, vai tá aqui na descrição do vídeo, que quando eu postar esse vlog, o vídeo de comprinhas já vai ter saído Então, corre no canal Gravei, gente, ó, só comecei a suar no final, graças a Deus, porque ficou perto da zonela Aí sai um ventinho, minha raiz já tá super escura Provavelmente, próximo ano, eu vou pintar meu cabelo todinho, todinho de louro Pra ver como fica, isso só quando eu pegar a férias do trabalho, porque eu quero ver como vai ficar, né Imagina, se eu pintar meu cabelo todinho de louro e ficar horrível Trabalhando Mas, primeiro vídeo gravado, graças a Deus Primeiro vídeo que eu programei pra gravar hoje, gravado E a máquina vai começar a fazer zoada agora, graças a Deus, Senhor Vou dar uma ajeitadinha na casa Ai, meu, minhas costas, meu Deus do céu E é só nesse lado aqui das costas, que tá doendo bastante Vou dar uma ajeitadinha na casa, vou botar um somzinho Minha mãe foi pra igreja, como é todo domingo, ela vai pra igreja Então, gente, até daqui a pouco Gente, eu tô aqui arrumando o meu guarda-roupa E eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês Tour do meu guarda-roupa Não sei, tô pensando Eu já gravei o vídeo das minhas coisas de confeitaria E tô pensando em fazer um tour pelo meu guarda-roupa O que vocês acham? Olha só a bagunça, gente, é porque eu estou arrumando, viu Gente, minhas costas ainda continuam indo bastante Então eu tô arrumando bem devagar A cama aqui tá uma bagunça Mas já arrumei o guarda-roupa Aquele coisinho ali já arrumei Só falta tirar essas coisas da cama Arrumar, varrer Pra finalizar Mas tô fazendo super devagar Sabe o que é devagar, devagar Faço um pouquinho uma coisa, faço um pouquinho outra coisa Né? Mas bem devagarzinho mesmo Mas eu acho que eu vou tomar um banho agora e deixar isso pra depois Vou almoçar primeiro Aí depois eu vou tomar banho Depois eu vou estender roupa Aqui eu lembrei que tem roupa pra estender E vou ver Ontem faltou água Já chegou hoje Mas tô com medo de hidratar meu cabelo e faltar água Mas eu acho que eu vou hidratar meu cabelo Olha só como ele tá Já tá nos 3 day after É 3 Aí eu já tenho que lavar hoje De qualquer jeito eu tenho que lavar Ou eu lavo ou eu hidrato Vamos ver no que vai dar Já tomei meu banho Gente, não liga zoada Porque minha mãe tá secando o cabelo Já tomei meu banho Já estendi a roupa Agora eu vou ligar o notebook E vou chamar a menina Pra eu editar o vídeo que ela vai querer E vou ver se der tempo Eu gravo outro vídeo E mostro pra vocês Pessoas Minha mãe Tô olhando aqui pro meu cabelo Minha mãe acabou de sair pra igreja Eu Não fui porque tava com minhas costas muito doidas Até agora tô Tô pensando em gravar Chegou, tô troncho Ai, ai Tô pensando Ai, às vezes Às vezes quando eu falo Parece ser engraçado Mas não é não, viu Eu vou ver se eu gravo um vídeo agora Um vídeo sentado Porque Nem eu ia gravar Hoje eu ia gravar um vídeo Mostrando tudo Um tour pelo meu guarda-roupa Mas não vou gravar hoje não Vou gravar só como tiver melhor Porque minhas costas não estão aguentando mais não Eu fico sentado Fico impaciente Ai, me levando Gente, não ia não Eu tô rindo porque Eu tô rindo mas Tô desesperado Vou lá Vou mostrar pra vocês um pouquinho do vídeo Que eu tô editando Gente Olha aqui Eu tô editando O vídeo De um Trabalho de faculdade Dessa colega aqui De Andresa Ah, tá aparecendo no meu vlog Viu Olha só Um pouquinho da edição Que eu tô fazendo Então gente Eu acabei de editar Editei duas vezes Ainda vi que tem coisa errada Pra você ver como é difícil Uma vida de um editor Porque às vezes eu edito Vejo vídeo Não vejo nada Quando eu salvo Que vou olhar de novo Tem alguma coisa errada Mas da próxima vez Eu só vou fazer Na segunda Porque hoje Eu já tô cansado Com minhas costas doendo Hoje eu queria editar meus vídeos Não consegui editar meus vídeos Já pra deixar no YouTube Programado Aí amanhã Amanhã provavelmente É tarde Eu já começo a editar Esse pra finalizar Pra entregar E Logo em seguida Eu Eu edito Os vídeos meus Que eu já tenho gravados Aqui que são três Três É, três Hoje eu ia gravar mais vídeos Mas não vou gravar Vou finalizando o vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve gente No canal Curte o vídeo Compartilha Ativa o sininho Tá, então Um super beijo Até os próximos vídeos Que minhas costas gente Dá uma dor terrível Não sei nem como é Que eu vou trabalhar amanhã Mas segura na mão de Deus E vai Tchau Tchau